Bom, um detalhe que a gente tem que entender aqui é sobre o do get e o do post, tá? Vamos colocar aqui um breakpoint aqui, ó, no do get e vamos abrir aqui, ó, nesse do get aqui. Vamos fazer aqui, ó, system... Não, é sys... sysout. Um sysout, pronto. Vou colocar aqui qualquer coisa, escrever qualquer coisa aqui, qualquer coisa. Vou colocar um breakpoint aqui no do get e aqui dentro do do post. Vou iniciar aqui, botão direito, em debug, tá? Certo. Então vamos lá, ó. O que acontece? Se a URL tiver dessa forma aqui, ó, a gente tem que acessar diretamente o sistema, certo? Aí eu vou, ó, clicar em acessar. Aí ele caiu aqui, ó, no do post. Por que ele cai no do post? Porque o meu formulário, ele tá invocando aqui, ó, um post. E o post, ele envia os dados pelo formulário. Certo? Aí a gente consegue pegar os dados, ó. Tá lá o que foi informado no login, senha, URL, tá? F8 pra continuar. Quando a gente vem aqui, ó, clica na URL, sem alterar, a gente vai ativar a servlet login por get. Por aqui é por post, que a gente tá mandando pelo formulário. E aqui é por get, ó. Ele dá um enter, tá? Enviou a servlet login. Aí ele caiu aqui, ó, caiu no do get, ó. Aí o do get, ó, do F6, só vai imprimir aqui no console, só que não vai fazer nada. Tá? Ó, daí fica a tela em branco. Viram só? Fica a tela em branco. Nesse ponto aqui pra gente resolver, já que a gente não tá usando o do get pra nada aqui nesse momento. Tá? Aqui nesse momento aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Chamar, dentro do get, a gente vai chamar o do post. Tá? Do get. Então, quando ele acessa pelo URL aqui, ele vai enviar, é, chamar o do get. E vai passar pro do post. E vai continuar o fluxo, tá? Então, ó. Get. Aí ele vai cair aqui, ó, dá um F8. Vai cair lá pro do post. E vai voltar pra tela, tá? Eu vou desabilitar aqui os breakpoints. Então, a gente consegue clicar aqui, ó. Daí a gente não precisa mais ficar voltando, ó, a tela pra cá. A gente clicar, ó. E tiver inválido. Pra gente atualizar, ó. A gente pode só clicar aqui, tá? E daí colocando a senha e o login certo. Vou colocar o certo, né? Certo. Ó, página inicial do sistema. Tá? Aí, ó. Não dá mais problema, certo? Entenderam? Então, existe esse probleminha aqui. Não é nenhum problema. É só a parte de navegação mesmo, né? Parte de navegação. Como a gente não tá usando nesse momento. Então, a gente pode, pra corrigir esse probleminha aqui da URL, a gente pode, dentro do get, chamar o do get, que daí ele continua o fluxo normal da página. Aqui, dentro do get, a gente pode fazer aqui um experimento, pra vocês entenderem. Que se eu passar alguma... Ó, eu vou parar aqui o servidor. Se eu for... Se eu quero pegar pela URL, alguma coisa que tá sendo passada pela URL. No caso aqui, ó. Vamos passar o login e a senha pela URL. Aqui ele vai vir igual. Vai funcionar igual. Tá? Só que isso não pode ser feito. Imagina passar o login e senha pela URL. Não pode. Tá? É um erro de segurança, certo? Então, no caso, ó. Vou startar aqui e a gente vai passar os parâmetros pela URL, pra você ver. Ó. Tem aqui os parâmetros, tá? Então, ó. Lembra passar de parâmetro? Interrogação. Aí vai ser login igual admin e comercial... Cadê o e comercial? E comercial, e comercial, senha igual admin. Vou dar um enter. Lá. Logou. Viram só? Ele entrou e logou. Vou habilitar aqui, ó. Os parâmetros. Quer ver? Ó. Caiu no do get. O breakpoint vai passar aqui do post, ó. Pegou os parâmetros. Pegou a senha, ó. Pegou a... O URL não tem nesse momento. Mas, ó lá. Aí logou. Tá? É só que a gente não pode passar um login e uma senha pela URL. Mas funciona. Tá? Funciona. Por isso que a gente usa o formulário. O formulário... O form com o post, ele não envia pela URL. É só o get. Tá? Quer ver um exemplo clássico disso? Eu vou... É voltar aqui. Vou voltar. Abrir o sistema. Vou habilitar aqui esses... Desabilitar esses breakpoints. Olha o que vai acontecer. Aqui tá por post, né? Admin, admin. Ó lá. Logou. Ele não altera o URL. Agora se eu voltar... Voltar aqui. Vim aqui no meu formulário, ó. No index. Aqui no meu form. E colocar get. Olha o que vai acontecer. Vou lá no meu projeto de novo. Só recarregar. Olha o que vai acontecer. Olha lá, ó. Enviou os parâmetros pela URL. Isso não pode, tá? Vai funcionar? Vai, mas isso não pode. Quer ver, ó. Vou passar aqui, ó. O... O admin e o admin de novo, ó. Olha lá. Logou. Só que, ó. Login igual admin e c igual admin. Ele envia os parâmetros que tá na URL, tá? É... Inclusive é que tá vazio aqui, né? Que a gente usou pra fazer aquelas validações. Tá? Então, assim, o... O do get... O do get, ele intercepta quando é acionado a URL. Quando você informa que escreve a URL e dá um enter. É acionado o do get, tá? O do post é quando é enviado o formulário. Mas o formulário, ele tem que tá por post. Também é possível acionar o do get. Só que qual que é a diferença? Na verdade, o que o formulário faz? O formulário, ele envia... Ele joga todos os parâmetros na URL... Pra servo, ele te poder acessar o do get e pegar os parâmetros por URL. Tá? Então, assim, o formulário sempre do post. E quando a gente precisa passar alguma coisa na URL, aí sim a gente vai usar o do get. Mas nesse momento não, tá? Nesse momento é tudo assim. Fica oculto, certo? E pra gente contornar essa parte aqui, né? De aqui, ó. A gente acionar aqui e ficava a tela em branco. É só dentro do get chamar o do post. E daí a gente soluciona essa parte aqui do... Da tela em branco.